Música Durante a última reunião ordinária foi criada uma comissão especial de estudos para analisar a regulamentação fundiária e construções de interesse popular em Campinas. A presidência da comissão criada nos termos do requerimento 2240-2015 é do vereador Sidão Santos do PROS. Hoje em Campinas nós temos aí perto de 300 mil pessoas que moram em núcleos, que moram em áreas de ocupação, ocupação antigas. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos ocupações aí, que nem a ocupação do Jardim Paranapanema, do Santo Teodórcio, do Jardim Itatiaia, ocupações de 40 anos, né? E o que nós estamos querendo como poder legislativo é a gente acompanhar de perto como é que está tramitando esses projetos de regularização fundiária, né? Durante a 67ª reunião ordinária foram escolhidos os demais membros da comissão. São eles, Gilberto Vermelho, do PSDB, Paulo Galtério, do PSB, Gustavo Peta, do PCdoB e Pedro Tourinho, do PT. Segundo o presidente da comissão de estudos, o objetivo é dar mais segurança aos moradores desses locais e possibilitar o acesso a serviços básicos. Nós temos que dar garantia, que dá segurança a esse cidadão que mora nesses núcleos aí há 30, 40 anos, que criou sua família e não tem nenhum título de posse, não tem nenhum documento, né? Então o que nós estamos querendo é acompanhar, né? O poder legislativo acompanhar, né? Essa comissão, a gente quer fazer um trabalho importante, né? Que ainda nesse ano e até vai ser seis meses de trabalho, é um trabalho intenso e nós queremos trazer subsídios, é conversar com a Bicamp, conversar com secretários, é conversar com presidentes de bairros, presidentes de núcleos, né? Para que nós possamos dar segurança e trazer esses núcleos, essas áreas, no caso, que foram invadidas há muito tempo atrás, para a legalidade. Legenda Adriana Zanotto